Música Bem vindos ao Mais Chapado para Especial No programa de hoje eu vou falar sobre a Bonelli de novo Eu sei que normalmente de terça eu faço vídeo sobre alguma revista TDC e tal Mas hoje tem um furo de reportagem Não é bem furo, acho que já foi até anunciado Mas para o próximo ano a gente tem várias revistas novas da Bonelli despontando por aí Via Catarse, via Site, talvez via Banca Bem, a gente já sabe que durante muitos anos a Bonelli ficou restrita a algumas edições A Tex que tem várias versões, vários títulos Zagor e Júlia Com Zagor e Júlia lutando para conseguir se manter sendo publicada Agora pelo menos com Júlia parece que a coisa está indo bem Zagor vai ter uma modificada para o ano que vem Não sei exatamente o que vai acontecer Mas prepare-se para coisa nova E aí desde 2017 com a vinda do Dylan Dogg pela Lawrence Abriu a porteira para novos e velhos títulos voltando Além do Dylan Dogg que depois foi para a editora Mythos A própria Mythos pegou Martin Mister, Nathan Ever E o Nicky Rider Nathan Ever e Nicky Rider foram canceladas por baixas vendas Mas eu sei que Nathan Ever, e esse é o primeiro furo, a primeira notícia Nathan Ever vai retornar para uma outra editora Que por enquanto eu não sei exatamente qual é Na verdade eu já vi qual que é, mas não é certeza qual editora Não estou tão certo qual editora que é essa Mas Nathan Ever volta no ano que vem Aí a gente teve a editora 85 com o Damper Ele trouxe também o Mister No Special Agora a Red Dragon acabou de lançar Lilith Teve a Grafite com o Brad Barron Até a Panini trouxe aqueles encadernados grandões Que são da... voltado para a livraria na Itália Com o Mister No Revolution Tem o Deadwood Dick E o Shambara E eu estou devendo que eu quero comprar Shambara Mas está muito caro ainda Eu estou esperando baixar o preço Mas... enfim Muita coisa vindo E muita coisa ainda virá para o próximo ano E é justamente sobre isso que eu quero falar Eu sei que vai... Dragoneiro vai retornar agora com a série mensal Já tem o primeiro número... Acho que... não sei se o primeiro e o segundo número Já estão na pré-venda na Amazon E no site da própria Mythos Como eu disse, Nathan Ever vai retornar no que vem E tem mais dois personagens novos Deve ter até outros Mas dois personagens novos que eu sei que vão vir para cá Que é Morgan Lost e Gea Morgan Lost É um personagem Que foi criado pelo Claudio Chavirotti E teve várias séries na Itália Desde 2015 Até hoje tem Inclusive Se eu não me engano foi ano passado Que saiu um crossover dele com o Dylan Dogg Por exemplo Ele já se encontrou com o Brad Barron Na edição número 13 Acho que dessa primeira série Que vai... vai ser publicada E é a Editora 85 Que vai trazer Esse... Esse personagem O Morgan Lost Ele foi criado pelo Claudio Chavirotti Chavirotti E tem a arte de Fabrício de Tomaso Pelo menos o Fabrício de Tomaso Fazendo essas primeiras 24 edições Que fecham o primeiro ciclo de histórias Do personagem A Editora 85 vai trazer a partir de 6 de janeiro de 2020 Pelo Catars Aqueles projetos de Catars Então já está logo ali Tem menos... Não Tem um mês e meio mais ou menos Até dia 6 de janeiro de 2020 A ideia é trazer Álbuns de 196 páginas Ou seja Compilando de duas em duas histórias Mas basicamente O que consiste Morgan Lost? Ele é uma história De horror Horror pessoal E fantasia Ou sci-fi A história se passa Num passado alternativo Numa 1950 Alternativa Onde nunca houve Segunda Guerra Mundial Mas apesar do que a gente possa imaginar Que... Ah, se não houve Segunda Guerra Mundial O mundo podia estar um pouco melhor Ele está um pouco mais Zoado Eu acho que essa palavra é bem forte E é bem... Resume bem a ideia do Morgan Lost A gente tem Um mundo altamente burocrático Um mundo onde Não existem Praticamente Direitos sociais As pessoas trabalham 15, 16 horas por dia Em trabalhos Maçantes E... De certa forma Desnecessários Se alguém tiver um mínimo de planejamento E... E pensar um pouquinho Não muito diferente Do que... Alguns... Alguns planos De carreira Que o governo Está querendo implantar Do tipo Trabalho De escravidão Então Sabe que A falta de trabalho Não se resolve Com a depreciação do trabalho E nem com a depreciação Do trabalhador Mas enfim Não vou discutir Políticas públicas Ou políticas de emprego Aqui no vídeo Mas o cenário De o Morgan Lost É esse E as pessoas Acabaram Transformando os criminosos Em superstars Tem gente Até que Deseja ser morta Por um serial killer Não sei Para aparecer na televisão E é... É bem... É bem estranho Esse... Esse universo É um universo Onde a depressão Ela é bem... Ela é bem presente E... A população Acaba se resolvendo De uma forma Ou de outra Por bem ou por mal Nesse meio Nesse cenário O crime Cresceu bastante Na verdade Até o crime Parece que É uma coisa Que todo mundo Quer seguir Foi criado uma organização De caçadores de recompensa E o Morgan Lost É um caçador de recompensa Basicamente Esse... É... Esse é o ambiente Outras peculiaridades É que a gente tem A estética Do Egito Antigo Muito presente Nesse universo Do Morgan Lost A história se passa Em Nova York Mas é uma Nova York Completamente alterada Ao invés de Nova York Na verdade O nome se altera Para Nova Heliópolis Não é Heliópolis Aqui do... Do interior de São Paulo Mas enfim Mas é... Continua sendo Essa mega cidade Com estética Do Egito Antigo Para vocês terem ideia A estátua da Liberdade Ela é um pouquinho diferente Na verdade Ela é o Deus Oros Aquele com cabeça De falcão Segurando um Anki Que é aquela cruz Que representa A... A vida após a morte Né É um... É tipo uma cruz Mas a parte de cima Ela é arredondada Com um buraco no meio Né O desenho foi ruim Mas eu coloco uma imagem Que dá para representar melhor E outra peculiaridade E essa... Ela funciona Tanto de forma Estética Para a revista Quanto narrativa É que As páginas Elas estão Em branco, preto E vermelho O personagem O protagonista O personagem principal Ele é daltônico Ele vê tons de vermelho E aí Essa... Essa... Essas cores Elas passam Para a revista Dando um tom Completamente Diferente E Ampliando Essa ideia De um cenário Opressivo Com É... Características De terror no ar Não vejo a hora De ler O... Morgan Lost Parece ser bem Bem diferente Bem... Bem interessante A outra revista Que eu queria falar É Gea Gea Foi a primeira Primeira minissérie Lançada pela Pela... Pela Bonelli Ela foi lançada Em 18 números É uma produção Do Lucas Enoch O mesmo Que produziu Que produz Lilith Ou produziu Lilith Que está sendo lançada Pelo Brasil Ainda tem um especial Não sei como que eles vão Encaixar Se vão lançar Como edição extra Mas ela foi lançada Entre 99 e 2007 E a ideia de lançar Essa... Essa série Como série fechada Com início Meio e fim Ela vem De uma... De uma onda Que... De uma onda Dos mangás Que estava chegando Na Itália E que poderia Prejudicar bastante A editora Bonelli Como afetou 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 bem O mercado Italiano Como afetou o mercado No mundo inteiro Mas é um formato Diferente Do que a gente Vinha acompanhando Nas revistas Da editora Bonelli Que tinha Histórias com arcos Ou histórias sem arcos Mas eram títulos Regulares Sem um fim Anunciado Tanto Gea Quanto depois Lilith E a partir de então Várias outras Revistas Aconteceram isso Vários outros títulos Aconteceram isso São títulos Que se encerram Tem um começo Meio e fim Definido E normalmente Tanto É a mesma equipe criativa Pode ser o mesmo Desenhista E roteirista Ou às vezes São roteiristas E desenhistas diferentes Mas no caso Gea é do Lucas Enoch O mesmo De Lilith Mas enfim Isso aí foi publicado Em 1999 Em 2007 E conta uma história De fantasia contemporânea A gente vai acompanhar A Gea Essa protagonista Essa personagem principal Ela tem Todas suas atividades Comuns Como uma adolescente No nosso mundo Ou uma jovem adulta No nosso mundo Mas o diferencial É que ela Enfrenta Ela participa De uma organização Também Que enfrenta Uma invasão Do multiverso Uma invasão De criaturas Fantásticas Que vão de orques Centauros Fadas Demônios Ou criaturas Mitológicas Deuses antigos Para o planeta Para o mundo Terreno Para o mundo Que a gente conhece E ela tem E ela tem uma relação Um pouco Ambígua Com essa Proteção Do nosso mundo Porque algumas criaturas Que ela julga Não serem más Ela deixa passar Outras criaturas Mais maléficas Inclusive um exército De demônios É o grande Antagonista Da história Ela luta Edição a edição O grande lance Do Lucas Enoch Ao trazer essa história De fantasia contemporânea É que ele quis Trabalhar Esse tema Das invasões Para trazer analogias Contra A xenofobia Muito comum No mundo inteiro Infelizmente Mas Na Europa Em específico Ultimamente Em especial Que a gente está Tendo essas Ondas De Fluxos migratórios Cada vez mais fortes Sejam fluxos positivos Quanto negativos Pessoas que estão saindo Com pessoas que estão entrando Em diversos países Os Estados Unidos Criando campos de concentração A Europa também Tendo uma resposta Bastante negativa Com países Que ela explorou bastante Ao longo de séculos E aí o Lucas Enoch Vai trazer Esse tema Da xenofobia O tema Das pessoas Exiladas Das pessoas Do preconceito De problemas sociais Todos Dentro de uma De uma leitura Um pouco mais leve De uma leitura Através Como eu disse De analogias Com essas criaturas Fantásticas Com o Gea Dentro do núcleo De Gea Da personagem Da protagonista O núcleo humano Também tem pessoas Que sofrem preconceitos Como um cadeirante Ou um homossexual Ou mesmo Uma pessoa Que fugiu da Palestina Então já é vista Como um possível Terrorista Todos esses temas Vão ser trabalhados De uma forma Bem interessante Nesse novo título Que chama Gea E além desses Tem outras coisas Que devem vir pra cá Eu sei que a Panini Vai ter mais títulos Desses formatos Grandes Desses formatos De livraria Espero que em preços Mais acessíveis Na faixa Do que foi publicado Lá no tanto Mister No Quanto O Deadwood Dick E outras revistas A própria Red Dragon Tá prometendo Mais um título Talvez até Pro primeiro semestre Um título diferente Pro primeiro semestre Mas é isso Por enquanto é isso Que eu sei Por enquanto é isso É por aqui Que a gente vai ficando Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Curtido o vídeo Se curtiram o vídeo Curtam o vídeo Efetivamente Compartilhe o vídeo Comentem aqui Se vocês conhecem Algum desses personagens Se vocês esperam Que outros personagens Sejam publicados Aqui no Brasil A Bonelli tem muita coisa Que nunca veio pra cá E que Puta Muita coisa legal Que eu quero Que eu quero ler Mas A gente conversa Nos comentários Quais títulos A gente ainda deseja Que retorne Ou que venha Pro Brasil A gente conversa Nos comentários Curta o vídeo Assine o canal Compartilhe o vídeo Me siga no Instagram No arroba Presto Gaudio Me siga no No chapéu do Presto Lá no Facebook E eu já falei Várias vezes A mesma coisa A gente se vê Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau